E tinha várias cartas ele mandando, ele mandava mesmo cartas pra um moleque. Que figura, Renan, pô! Não é essa a história dessa trela ou não é? Não é essa a história de João Pessoa ou não é? Eu não conheço essa história não, caramba. Não, pode dizer que é paraibano, João Pessoa é capitão da Paraíba, não é isso ou não? Não, eu não mando, não. Você tem referência, eu nem eu mando. Inclusive, a Paraíba era um gato desmoralizado, que ele, governador da Paraíba, morava em Recife, foi morto inclusive em Recife, não é isso? Ih, já começamos a live aí, hein? Tá dando retorno, tá dando retorno em quem? O que que tem a ver? Sou eu? Deixa eu ver aqui, sou eu. É, alguém que tá dando retorno aí. Se você for paraibano e não sabe que é João Pessoa, você não é paraibano, você tá mentindo, que porra é essa? Sou eu não, sou eu não. O cara, você é paulista, não sabe quem foi São Paulo, é foda, né? Por quê? Ô, Renatão. Sim. Você tá com retorno aí, mano. Pouco foi mal. Ainda tá dando. Aê, tamo ao vivo, galera. Segura esse menino aí, Coruja. Caraca, tá disparado, hein, seu Renato. Porra, tá dando retorno fodido aqui no meu. Aê. No teu é? Aqui no meu tá normal, cara. Eu tô desligando o áudio, a culpa não é minha, não é isso? Não, não. Eu tô desligando o áudio aqui. Era eu aqui, era eu aqui que tava com a live. Boomerice, Nel Boomer, Nel Boomer. Aí eu dei Boomerice, aí eu trolei, eu trolei a Boomerice. Aí, Alexandre Costa já começou aí nos trabalhos, né? Dez reais. Dez reais, muito grato pela doação. Já meteu aí. Grande Renato, Deus recompensa a sua coragem e protege a sua família. Vai, 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 Coruja. Calma, calma, deixa eu apresentar. Deixa eu apresentar a galera como é que vai ser. Iniciei, iniciei. Deixa eu apresentar a live. Bom, vocês aí dispensam apresentações, na verdade, né? A galera que conhece o Tricel, galera, era o famosíssimo de primeira onda aí, junto com o Kodama, com o Hakun. Fez muitas lives com eles e o Tricel, o foco dele sempre foi investimento, finanças e mercado de ações, né? Inclusive, ele é da galera do investimento Legacy aí, que foca sempre na independência financeira, né, mano? E ainda você mantém aquela filosofia de que o dinheiro, ele é o seu melhor amigo e vai resolver 90% dos seus problemas, 80, 90, não é isso? Ah, cara, já evoluiu muito. O terceiro investimento é porque agora é investimento para toda a vida. É saúde, alimentação, filosofia de vida, espiritualidade, conhecimento, né? Aí tem finanças, tem hobbies, tem lazeres, tem o amor, tem os romances, tem tudo, viu? Tem desenvolvimento masculino em geral, né, não? Não, desenvolvimento xotônico em geral. Para quem não sabe, xota em japonês é os garotinhos. A gente se considera garotinhos que estamos, nascemos garotinhos em corpos de homens de 40 anos, de 20 a 40 anos. Você confunde a galera. Mas em suma, tá? Se vocês quiserem manjar aí do Tricel mesmo, o link dele está aqui logo no título, ó. Arroba Tricel mais Sam, o canal dele. Se inscrevam lá, os vídeos dele são excelentes. E é claro, o Renatão aí também dispensa apresentações. Não é não, Renatão? Já esteve aqui três vezes já. Essa é a quarta. Todo mundo já conhece, ele é o famoso bitconeiro, 38 bitconeiro. Estamos firmes, então. Quer falar alguma coisa na sua apresentação, Renatão? É, se eu for defender a tese, quem defende a tese é que começa, né? Se quem refuta é depois, né? É, essa é a questão. Aqui vai ser realmente o tema da live, é Bitcoin versus Legacy, mano. Pronto. Então, é, minha tese é a seguinte. Eu afirmo que não existe mais investimento nos meios convencionais, que a gente chama de Legacy. Qualquer sistema que ainda é dominante, embora seja obsoleto, a gente chama de Legacy. Como sistema de telefonia fixa, tem muito mais capital investido do que de telefonia móvel, embora o de telefonia móvel hoje já seja muito mais usado do que de telefonia fixa. Esse é o exemplo de um Legacy, de um sistema legado. Durante alguns séculos, o sistema legado foi o telégrafo sobre o telefone, porque o telégrafo era mais usado e tal, embora o telefone tenha tornado ele obsoleto. O sistema financeiro hoje, de bancos, de corretoras, ele não existe nenhuma expectativa média de ganho. O que que significa investimento? Investimento são veículos, são lugares onde, instrumentos, que você coloca riqueza e você tem uma expectativa média de ganho. Valor presente líquido, que se chama nas finanças, né? E não existe mais isso graças ao fenômeno do juro negativo. O que que significa o juro negativo? Tanto em dólar quanto em real nos últimos dez anos, os governos criaram mais dólares e reais numa taxa superior a 20% ao ano, composta. Então, se você não teve um retorno líquido, descontado o risco, descontado os impostos, descontado todos os riscos, os custos de transação, de 20% ao ano você perdeu. E todo mundo perdeu. Porque mesmo quem ganhou assumiu riscos de destruição, que tem que ser contabilizados. Então, não existe alternativa no Legacy, além da perda fixa e da perda variável. Porque não existe nenhum título sem risco que lhe pague acima de 20%. E a comprovação disso é que a maioria das pessoas hoje acreditam que a inflação é um aumento de preços. A inflação não é um aumento de preços. A inflação é um aumento da base monetária. Quando você reconhece que a inflação é um aumento de preços, que em média do real é de 6,5%, embora o aumento da base seja de 20%, você está renunciando a 14% de sua riqueza ao ano através da senhoriagem. Você está reconhecendo que todos os ganhos de escala tecnológicos, eles pertencem a um governo. Eu estava, inclusive, assistindo hoje um documentário sobre a modificação, de como é que a modificação do formato das hélices dos motores vão aumentar em 20%, 30% a eficiência de praticamente qualquer motor. Motor de barco, até os rotores dos drones, você muda o desenho. Desenhos que são criados através de inteligência artificial, que não podiam ser criados antes, que não tinham impressora 3D. E que isso vai aumentar em 20% só isso, só essa modificação. O design do rotor, da hélice, aumentando quase 20% a eficiência do motor de qualquer barco, da hélice de qualquer helicóptero, de qualquer drone. E essa riqueza toda está indo para o governo. Porque você está reconhecendo que a inflação é 6% e não 20%. Essa é a tese e a conclusão dessa tese, ou a afirmação secundária dessa tese, é que se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você tem imóveis no Brasil, você é comparsa do gino-fascismo, você é inferior moralmente a Lula. Porque se Lula, se o Bolsonaro, cor-de-rosa, aqueles que criam leis feministas, eles são superiores morais a quem investe nesse país. Porque eles defendem o gino-fascismo em benefício próprio. Você defende o gino-fascismo para você se autodestruir. Porque na hora que você investe no juros negativo, você está sendo financeiramente destruído, certo? E isso provoca o enriquecimento do sistema gino-fascista. Como eu repito várias vezes, o feminismo acaba com 24 horas sem energia elétrica e a escravidão voluntária volta em 48 horas sem energia elétrica. A única maneira que nós podemos, eficaz, nos opor ao gino-fascismo é o desinvestimento. É tirar a nossa riqueza desse sistema fascista. Fascismo é um sistema em que só tem oportunidades econômicas quem tem amizade com o Estado. Quem mora no Brasil sabe, nem um pipoqueiro do interior consegue abrir no coreto da praça sem um alvará, senão o Rapa vai lá dar porrada e toma o carrinho de pipoca dele. Hoje, nenhuma atividade, não existe nenhuma atividade relevante, nem um pipoqueiro da praça, nem um bilionário, além de Satoshi Nakamoto, que são as nuvens, que seja regulada, que não dependa de favores estatais, certo? Nós vivemos isso em um sistema fascista. Nós vivemos em um fascismo ginocêntrico, um gino-fascismo. Se você investe no LEGAC, você é comparsa disso, né? Você é comparsa do Estado de exceção. E se tivesse um corolário, um terceiro argumento para demonstrar que é inviável, mesmo que existisse o juro negativo, o investimento em ações, em FI, essas coisas, ele não seria sustentável. Primeiro, por causa da questão demográfica, né? Que tem mais pessoas da minha idade do que jovens. Então, na estrutura dessas, os imóveis tendem inevitavelmente a virar pó. Tinha cidades como Illinois e tudo mais, que a população caiu de milhões para centenas de milhões. Quando Roma, em seu ápice, teve 12 milhões de habitantes. Quando Napoleão chegou lá, tinha 120 mil, né? Isso vai acontecer em várias cidades no Brasil. E, além disso, tem a questão dos fatores estruturais de existir. Durante o século XX, a Bolsa tomou cacete sistemático de CDI, tomou cacete sistemático de ouro. Por quê? Porque não se encontravam... A Bolsa, os mercados imobiliários, eles só são sustentáveis. Quando existe Império da Legalidade, Rule of Law, que não existe no Brasil, quando não existe churro subsidiado, se você tem uma oportunidade maravilhosa de ganhar dinheiro, você quer ganhar sócios ou você quer pegar dinheiro do BNDES? Isso não existe. Você só se abre capital em empresas que você sabe que vai pro pau, né? Tecnos, Renner, agora a XP, né? Você vai colocar dinheiro na mão da XP, que é uma empresa que não vale um terço do que valia há dois anos atrás. Pelo amor de Deus, é claro que eles sabiam que a empresa ia virar pó, é claro que eles sabiam que o Brasil ia se fuder. E é exatamente por isso que eles abriram capital, pra desovar, pra cagar isso na cabeça dos otários minoritários, não é isso? Então, no Brasil não existe ambiente legal nem governança pra ter ações. No Brasil não existe ambiente legal nem governança pra ter imóveis. No Brasil não tem ambiente legal nem segurança pra haver títulos imobiliários. Além disso, tem a questão do juro negativo. E além disso, tem a questão da demografia. Então, porra, é um lugar sem lei. E quem investe num lugar sem lei é comparsa da ditadura e de seus crimes, né? A minha tese é essa. E a saída, na minha opinião, é o desinvestimento. O Bitcoin é uma saída da solução de investimento, embora não seja a única. Arte, por milênios, performou acima da taxa média de juros. Agora você tem que estudar muito pra comprar arte, não se fode. Gemas, historicamente, performará melhor. Antiguidades, tem várias maneiras de você sair do Legacy. O problema é que todas essas demandam muito estudo e são mercados muito restritos. Não tem 40 pessoas do mundo que negociam aquamarinha. Porra, se você for comprar isso no Brasil pra vender na Europa, você tem que saber o nome, o telefone, conhecer o cara e ter uma relação de confiança com um grupo muito pequeno de pessoas. Então, é um processo de anos. O Bitcoin não. O Bitcoin é altamente líquido e você precisa estudar 100 vezes menos do que estudar pedras, ou ouro, ou antiguidades, ou arte pra entrar no mercado desse. Ó, é genial. Genial a explicação. Eu entendo perfeitamente essa noção de que você, como você explica, né? Que o Bitcoin é a única maneira de você acumular bens sem que ninguém possa encontrar esses bens ou forçar você sistematicamente a dar esses bens, né? E dá pra perceber claramente que isso é anti-Estado. Nem depois de morto. No Brasil, você é obrigado a deixar metade do seu patrimônio pra sua família. Com o Bitcoin, você é pra que você manda a senha pra quem você quiser e foda-se o juiz. Exatamente. Se foda-se a lei. Nenhum juiz... Isso se tu não sofrer Alzheimer, né? E esquecer as duas palavras, né? É, mas isso aí é de uma sessão tão grande. A questão é a seguinte. No livro que eu vi, a gente comenta um capítulo de sucessão. Você tem que estar pronto pra sua morte a qualquer momento. Ei, só um momento, só um momento, só um momento, só um momento. Eu posso refutar a tese que ele começou ali? Não, essa é questão de ordem. Eu tô corrigindo uma coisa de fato que você disse. Isso não é verdade. Você não perde os bitcoins se você tiver Alzheimer. Apenas se você não tiver feito o planejamento sucessório. Se você tiver um planejamento sucessório, tem pessoas que você confia. Você vai dar dicas a essas pessoas meses depois, não é isso? Deixa eu só ter a palavra logo pra aquela primeira parte lá, porque senão fica... É, vamos de réplica e tréplica, então. Isso, vamos só organizar aqui. Depois a gente entra nessa parte do se é seguro ou não. Essa coisa de só você ter o acesso ao bitcoin. Mas vamos lá, vamos lá. Sobre essa tese dele, de que financia o ginofascismo, né? Na verdade, a gente dá nomes diferentes. Eu chamo de ginoteísmo, né? Que pra mim não é... Na verdade, são coisas diferentes, né? Ginofascismo é questão política. Ginofascismo é adoração da mulher como divindade. Ginocentrismo é botar os interesses femininos no centro da sua vida ou da sociedade em geral, de um grupo, né? Não tem essa diferença. Não, mas eu chamo de ginoteísmo logo pra colocar todos os gatos no mesmo balaio. Tudo no mesmo balaio, é. Faz todo sentido. É, pra eu simplificar o debate. Mas vamos lá. O... Não, é interessante a tese dele. Se deixar ele falar, ele tem um monte de informação interessante aí. É um argumento muito bom. Só que é o seguinte, são dados... Ele dá muitas informações disparadas, aí fica metralhando a pessoa, né? Mas dá pra entender o que ele quis dizer. A questão do investimento, os investimentos mais utilizados no mundo, que é o seguinte, os maiores investidores do mundo, os maiores investidores do mundo, JP Morgan, o próprio Barsi aqui do Brasil, o Barsi, só pra vocês terem ideia, ele ganha por dia 1 milhão e 15 mil reais de dividendos, né? Com os investimentos dele. E o pessoal mais tradicional, né? O Legas, que vocês chamam, né? Eles investem... Eles investem nesse tipo de investimento mais tradicionais. Porque, cara, a gente quando vai investir, a gente pega parte das nossas horas trabalhadas, né? Porque o dinheiro não surge do nada. Tu tem que trabalhar em alguma coisa, produzir algum bem ou serviço, né? E esse seu bem ou serviço, ser comprado com alguma coisa. No caso, a gente usa dinheiro, né? Que é a fungibilidade maior. O que é a fungibilidade? É você ser capaz de usar esse mesmo bem pra comprar outros bens, né? Você compra dinheiro com carro, você compra celular, você compra dinheiro com celular, você compra... Entendeu? Quando você oferta esses produtos e a pessoa chega com o dinheiro, você compra dela. Nisso, como é uma coisa que é o seu tempo de vida, né? O trabalho é o tempo de vida, é a saúde, né? Então, o que é que acontece? Você tem que entender que é algo muito sagrado o dinheiro. É energia biológica, é vital, é energia espiritual. Então, o que é que a gente tem que fazer? Quando você vai investir, você tem que ter bases pra investir. Por exemplo, eu vou pegar uma empresa que é aleatória. Uma empresa que eu investi no passado, que eu não tenho mais ativos dela, porque eu vendi pra comprar a Maisan, né? Vamos lá. A Gerdau, né? Que é uma siderúrgica, né? A Gerdau, por exemplo, eu quero... Por exemplo, eu não tô recomendando compra não, vou dar lembro. A Gerdau, por exemplo, ela, quando eu avalio ela, que eu até ensino o pessoal a fazer isso, né? Lá no meu discórdio, na minha comunidade lá, você tem que buscar umas coisas que a gente chama de análise fundamentalista, né? O que é análise fundamentalista? É verificar quem é a gestão, quem são as pessoas, ver o currículo delas, ver qual é o patrimônio da empresa ser avaliado em real, em dólar, ver qual é o patrimônio móvel, o patrimônio imóveis, o valor contábil, entendeu? O valor de mercado, entende? Pra gente ter uma pré-visibilidade, pra gente ter uma pré-visibilidade. E, por exemplo, a Gerdau, eu gostava muito da Gerdau porque era o meu meio de me expor ao dólar. Eu não queria comprar dólar, mas eu queria uma empresa avaliada em dólar. Beto Brás é avaliada em dólar, Gerdau é avaliada em dólar, né? Suzana é avaliada em dólar. Então, era somente exposição ao dólar. E um dos fundamentos era o valor dela em dólar, que eu gostava. Entendeu? Isso é pra dar certeza do cara de que tem menos chance de dar errado. Já o Bitcoin, já o Bitcoin, entendeu? Eu não considero ele, como é que eu digo, um desligado ao Legacy. Eu não acho ele totalmente... Eu não acho ele... Eu acho ele, na verdade, mais dependente ao Legacy do que uma moeda acredita. Eu acho que ele nunca foi separado. Porque o Bitcoin, por si só, ele não vale nada. O Bitcoin, ele é o quê? Ele é avaliado em dólar. O dólar é um fundamento Legacy. O Bitcoin, ele hoje está avaliado, acho que por volta de 23 mil dólares, né? Se você chegar com... Se você chegar pra alguém e tirar o dólar da equação, que é um fundamento Legacy, o Bitcoin não vale de nada. Entendeu? Então, o Bitcoin, ele não tem... A única coisa que ele tem, o único valor dele, é o valor dele em dólar. Então, eu comprei Bitcoin porque eu queria me expor uma baguncinha, né? Que eu digo pra galera. Galera, tenha 5% da carteira até 10% de baguncinha. E qual era a baguncinha? Era o Bitcoin, entendeu? Então, o... O que é que eu digo? Que o Bitcoin, na verdade, é só outra forma de comprar dólar. É só outra forma de fazer investimento Legacy. Não tem nada de separado. É a mesma coisa. Tu só está usando uma forma mais moderna de arriscar o seu patrimônio. Entendeu? É só isso. Não tem nada de novo, não. Não, inclusive saiu um artigo do próprio Fed essa semana sobre impactos macro do Bitcoin. Inclusive, ele leva umas... Vocês gostavam de relatório. Ele tem umas 30 páginas de relatório analisando a correlação de Bitcoin com um monte de coisa. O Bitcoin se correlaciona com empresas de alta tecnologia, com Nasdaq. Fora isso, não tem correlação com dólar, com VIX, com coisa nenhuma. Mas a questão é a seguinte. É... É difícil até ou de começar a nossa conversa. O negócio é o seguinte. quando você manipula a taxa de juros... Só, 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 só um parênteses. Essa é a gagueja, né? Eu estou avaliado em dólar, pô. Como? Eu estou gaguejando? Não, estou não. Eu entendi, Tricel. Vai lá, continue. É isso. O Bitcoin é avaliado em dólar, é avaliado em yuan, é avaliado em real, é avaliado... Existem mercados descentralizados, existem milhares de corretoras do mundo negociando... Não existe um mercado central de Bitcoin. O Bitcoin é negociado em diversas moedas. Inclusive, a moeda... O par que é mais negociado... Os pares... Os cinco pares mais negociados do mundo não são fiat, são stables ou outras criptomoedas. Tipo assim, existe... No caso do Brasil, você... Por que você disse que a Gerdau, você está dolarizado? Porque a Gerdau é exportadora de uma coisa que varia no mercado internacional. Por que você disse que está desinvestindo comprando Bitcoin? Porque existe uma possibilidade de arbitragem com valores no exterior. Isso não está diretamente ligado ao valor do real. Mas não existe uma correlação direta entre o valor do Bitcoin e o valor do dólar. Inclusive, o Fed, ontem, fez um relatório dizendo isso, que a única correlação dele é com empresas de alta tecnologia. Mas a questão é a seguinte, o primeiro argumento seu é os grandes investidores bilionários compram ações, imóveis e tal, então eu vou fazer isso também. Os grandes investidores bilionários são amigos do rei. Qualquer mercado, qualquer mercado na história da humanidade, quem estuda, tira dinheiro de... Quem não estuda. O paciente tira dinheiro do apressado, não é isso? E o insider tira dinheiro do outsider. Essas pessoas são cantilionários, eles são bandidos, eles são pessoas que compram políticos. Não existe nenhum bilionário, se eu estiver errado, coloque aí nos comentários, não existe nenhum bilionário fora das nuvens que não tenha comprado a amizade de juízes e políticos. O que acontece quando você tem muito dinheiro em um sistema corrupto é o que aconteceu com a família das pernambucanas. A mulher tinha bilhões de patrimônio, o juiz disse que a empregada era a esposa afetiva dela e que o filho da empregada era o filho afetivo e que a família dela não ia ficar nem um centavo, a empregada e o filho eram um dono de 100% do patrimônio da mulher. É isso que acontece. Ah, mas eu olho a contabilidade, que porra é essa? Você não conheceu o escândalo da Aeron? Na época que os Estados Unidos ainda tinham alguma moralidade e se provou que sistematicamente era tudo mentira. Quem tiver alguma dúvida, assista lá, The Big Short, inclusive mostra como era totalmente desmoralizado, como ainda é, né? E é tudo mentira. Se é tudo mentira nas grandes, nas Big Four, nas americanas e tal, imagine no Brasil. As americanas agora vêm confirmar que os dados fundamentalistas é tudo mentira. Isso aí é conversa fiada, né? Eles olhavam, mas tem o gráfico e tal. O gráfico, ele acerta tanto quanto o horóscopo. A maioria dos indicadores de gráfico é tudo indicador antecedente. Isso não são indicadores consequentes. Se isso fosse verdade, quem descobrisse isso ia ficar milionário e não ia contar a ninguém, né? Então, os padrões, todos eles funcionam a partir da interpretação de alguém. E a comprovação disso é que sistematicamente tem várias pesquisas que foram feitas durante séculos e demonstram que 95% das pessoas que negociam diariamente perdem, tomam pau com o cacete do mercado. Por que que Buffett, por que que Barsi, por que que essa galera bate o mercado? Porque eles controlam as informações. Existe um negócio chamado benefício privado de controle. O cara que é o controlador da porra mora na casa da empresa, usa o jatinho da empresa, bota a família dele pra ser executivo da empresa, ele manda na empresa, ele tem as informações antes. É claro que pra esse cara vale a pena investir em ações. Não vale a pena pro otário minoritário que só tem o acesso à informação por último, mentirosa, não usa o jatinho da empresa, a empresa não paga o cartão de crédito dele, não tem o cartão corporativo da empresa, não indica ninguém, o negócio só recebe a pica lá no final, né? Mas voltando, eu pergunto a vocês, se você tivesse uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, que pagasse três ou quatro vezes mais do que o CDI, você ia querer ter mais sócios ou pegar dinheiro e emprestar do BNDES? Alguém que não tem condição política de conseguir dinheiro e emprestar do BNDES tem condição de ter uma grande empresa de capital aberto no Brasil? Claro que não. Então, a única motivação possível de abrir capital no Brasil é expropriar os otários dos minoritários, que além de financiar o vagabundo que tá roubando ele, tá financiando o governo tá financiando o Bolsa Família, concurso, lei feminista, concurso de quem é o Traveco com pica que ganhou no Grime, concurso aqui na Bahia agora do TJ, que estagiário tem que comprovar, tem fase de comprovação de que ser gay. Eu queria saber, é teste do sofá, como é que você vai comprovar o homossexualismo durante o concurso, não é isso? Até o TJ cancelou o concurso, não porque era ilegal ter gay na porra, mas porque não tinha um critério objetivo de uma etapa de comprovação de homossexualidade, não é isso? Eles vão desenvolver. Vai vir a lei da comissão de teste homossexual, não é isso? Ah, com certeza. Até agora não tem como atestar porque é autodeclarativo, mas logo, logo eles vão, velho. Porque até a gente, eu mesmo, o Tricel, a gente é o famoso trans lésbica, né? Mulher dos lésbicos. Eu também sou mulher, eu sempre me sentia mulher, eu sou mulher lésbica, super lésbica. Sim, vai voltando. É isso. O ouro bateu, desde 2008, o ouro bateu a Bolsa Brasileira, o ouro bateu a Bovespa, e o ouro não é, e nunca foi investimento. O ouro hoje vale menos em dólar do que vale em 2011. Uma coisa, que toma cacete de algo que não é investimento. É investimento? Então, Bolsa não é investimento, porra. Mas, voltando, só pra dar um exemplo nessa semana do que aconteceu, o STF decidiu que se você der calote agora, eles vão suspender seu passaporte, sua CNH, não é isso que eles decidiram? Se você não pagar ação de alimentos, você não vai poder fugir do país, não vai poder dirigir, não é isso? Isso aí fode, inclusive, com o dissidente político, e vocês, rapidamente, vão ser dissidentes políticos dessa ideologia proibida aí. Você acha que eles vão usar isso contra quem? Contra o favelado ou contra o cara que tá falando coisas que incomodam ao sistema? Você vai financiar um esquema desse? Você vai financiar um esquema desse que eles chegam lá e se... Eles... Você não precisa nem ser citado, bicho. Qualquer juiz de primeiro grau, a porra transitou em julgado, você não recorreu, o cara meteu um carro, clone seu, você foi pra execução fiscal, não foi citado, o cara mete ali a rola e proíbe sua... Cancela sua CNH, seu passaporte, até você pagar 3 milhões de reais de multa que o clone fez. Você tá maluco, porra? Você vai investir num país desse? Vale a pena ser honesto no Brasil? Vale a pena investir num país que só vale a pena ser vagabundo? Pelo amor de Deus, né? Os três argumentos do Tricel, eles são bons argumentos, mas eles são falhos por causa disso. O argumento de ah, eles fazem, eu vou fazer, não se aplica porque eles têm acesso a informação e controle que nós não temos, não é isso? Você não tem o poder dos grandes investidores, você não é controlador da empresa, benefício privado de controle. O ganho que eles tiveram no passado não se aplica agora porque não existia o juro negativo. Aí o Barsi fez a fortuna dele há 70 anos atrás. Eu tinha um vizinho que comprou um carro, que comprou um carro de ações e na morte dele ele tinha um valor de bilhão hoje em dia de real. O cara, o cara se comprou uma vez. Comprou uma vez ações, só que ele comprou ações do Bradesco na oferta pública de 64 que tinham seis agências. Você tá me ouvindo, Tricel? Sim, tô esperando terminar pra tu usar o maior tempo possível pra eu usar o tempo que eu quiser. O cara tendo um retorno médio de cinco, o cara tendo um retorno médio de cinco, de dobrando patrimônio a cada cinco anos em termos reais. Vamos dizer que um valor hipotético de 30 mil reais, o cara passasse 50 anos parado na ação, o cara teria a conta de valor 30 mil vezes, 30 mil elevado a, como é que chama? 30 mil vezes 30 mil vezes 30 mil, 10 vezes na conta. E, Renato, só um instante, só um instante, só um instante. Vamos lá, vamos lá. O cubo não, seria elevado a décima, dobrando 10 vezes, vezes 2 elevado a 10, né?